a gente tá com fome tá suave, tá suave aqui, irmão, aqui o ritmo é esse mesmo entendeu, a gente faz o podcast com força aqui, isso aí ameaçou não tô vendo esse não, rapaz e aí você tá com fome, quer comer? no banheiro rapidinho fala, fala irmão, tu tá ligado que o baiano é malandro mas pro carioca perde puxa só a cadeira assim pra deixar no padrão hein, tu já foi no Rio? fui no Rio duas vezes como é que foi? você era uma boa? gostei, gostei povo aconchegante, né? mas só tem aquele problema que eu te falei, né? qual o problema do carioca? o carioca quer comediar a pessoa e mostrar que a pessoa é comédia em frente do baiano que comédia é você sem você perceber aí como o cara falou, nós é igual não é igual não vou botar o carro lá o cara foi vaguinho aí de ganhar vaga tirou o carro aí jogou a gente botou nosso carro lá na na Praia Ipanema eu pulei é vinte, vinte, vinte vinte reais, velho ele foi vinte, porra vinte, porra que é vinte? aí ainda me deu a porra do papel do do trânsito lá quatro reais aí o polícia fez porra, que você quer quatro? ele, porra, porra tirei meu carro pra tu, porra porra, você tá maluco? é porra que prefira eu tirei meu carro eu botei a vaga pra tu eu falei, eu vou dar dez ele, porra, tá valendo porra aí você fala, não, não te acadegou, irmão dá os dez do cara que você vai voltar seu carro tá arranhado tá quebado o prejuízo é maior eu pago, ele não paga não, né, Salvador quanto é pra gente quanto é pro polícia, irmão aí depende da resposta do cara, né o mesmo preço, né o preço é um caralho lá no meio da rua não tem porra nenhuma de noite pro evento aí vinte, vou lhe dar dez e aí pronto mas ele não dá pago não aí o cara vem fuder meu carro aí vai ser aí, é prejuízo maior eu evito agora até de carro passar as festas aí porque eu não pago não e se trocar o meu carro depois eu souber quem é vai dar bem tem uns amigos nossos aí que tá dando uma força a gente em toda festa guarda os carros mexe de fundo, baleia pega os carros e guarda a família e aí não precisa ter estresse não precisa ter estresse major Monteiro mas porra é uma sacanagem, né, meu irmão os caras pegam no meio da rua e quer deve fazer no Rio também quando mete a Blitz lá do Detran alcoolemia aí tem a maquininha que já vem a sua placa quanto você tá bebendo e aí gosta os caras ficam lá parando lá de fora pra tirar o carro pra tirar o carro o carro essa eu não sabia não tem dúvida aí quando cheguei os caras colete a casa aí eu digo colete a casa só pra tirar o carro e aí família como é que tá pegaram o carro nosso aí a gente foi lá conversar com a Guarda Municipal e Transalvador o Detran aí ele parou outra coisa comigo eu falei qual foi, mano? não, pô, sigo você lá no Instagram eu falei pô, beleza, tá tranquilo aí por uma hora dessa ele fez não, pô, tô aqui esperando pra tirar o carro do pessoal é essa moeda, né aí que eu peguei a visão só pra tirar o carro dali a carro na frente e entregar o carro de novo que pariu o cara bebeu no volante ele não pôde tirar aí o cara vai lá e tira da habilitação e pega os 200 tira o carro chegando mais na frente e devolve volta de novo a base de leiro é brincadeira tem que ser cuidado sem essa cabeça lá parada esperando só os carrinhos deu ruim aqui aí o cara vai lá pronto, eu tiro então, mas nessa aí meu irmão os caras são broncudos eles não respeitam ninguém não, pô é extorsão, pô o qual? eles chegam ali o cara do do Flaneirinha, né pede 20 conto ah sim meu irmão ele bota terror, meu irmão e se for mulher é pior é, pô se for mulher eles montam em cima legal contigo? rola brincadeira ali tu resolve pra não dar estresse eu prefiro mas quando não é não, se arrochar aí arrocha dobrada é, eu sou o cara que já gostei muito de problema hoje não evito mas também não procuro entendeu? antes eu procurava e aí a primeira ideia que eu dou é é da paz aí se lá de lá não for recíproco aí vira e vira grandão aí eu já Sazak falou rapaz eu já fiz sua análise eu digo de que irmão você tem dentro da sua cabeça positivo e negativo se tocar fodeu se tocar fodeu não meça consequência de nada então eu prefiro que não e aí não é o polícia não não é o Chaca da Fabiola é o mesmo aí eu só falo você quer conversar com o Alexandre ou com o Chaca-Chaca? você vai escolher já deixei eu falar com o Alexandre eu falei então irmão fica na paz aí esse Chaca-Chaca chegar é problema fodeu agora na Bahia todo mundo todo mundo vai no boxe todo mundo vai na capoeira como é que é o esquema é a maioria a maioria Brasil lá ele lá ele o Preston o Preston tava com a coisa dele lá ele do boxe do boxe na Bahia é é o celeiro do boxe no Brasil muitos anos todo mundo sabe alguma coisa ali então aí o polícia também não pode dar mal só vai tomar o pau do não como é que eu falo um golpe vai tomar uma surra pode tem que saber é tipo o Label nós somos acho que oito policiais é mais além da nossa equipe oito policiais que a gente brinca todo mundo bem todo mundo brinca na mão se para na frente uns oito toma burro dá burro troca tem vídeo no YouTube esse rapaz aqui trocando pra que falar vamos procurar rapaziada como é que tá o vídeo não eu não é mamute você tá os dois mamute campos eu não tô deixa um recadinho aqui porque a gente falou de boxe a maioria que treina lá com a gente são policiais militares mestre tifum boxe de rua boxe na rua no DIC tá aberto lá pra todos 0800 0800 ele não cobra nada de ninguém treinamento no DIC 7 da manhã tem vezes que é segunda quarta e sexta desalternados sempre aí outra terça quinta e sábado vai mudando quem quiser fortalecer lá e só a polícia não a maioria que vai é policial a maioria é policial mas tem uns pais anos também coisa boa deixar o corpo em dia e se informa tem que estar é isso aí aproveita e fala a rede de vocês e fala tu o meu é arroba j j mudo franca ofc oficial tudo junto tudo junto sim o meu é como tá aí arroba alexandre tchaca né t-c-h-a-c-a e alexandre eu acho que não precisa falar mas tem algumas pessoas que perguntam se é com x alexandre é com x eu não conheço alexandre com ch meu irmão falar que a tua história do tchaca tá mal contada todo mundo que é da Bahia sabe o que significa tchaca tchaca eu não sei eu também não sei não me conte aí o camarada falou no chat o que é eu não sei também a história eu vivenciei foi os irmãos lá mas o tenente o capitão hoje perdão vou até última forma viu meu capitão capitão Jericó conheci sargento conheci sargento máximo respeito que foi quem formou a gente juntamente com o major hoje João Daniel e aí foi nessa situação mesmo de tchac-tchac-churuga ele tentou dar o rabo de arraia dele aí foi pai tentou dar o rabo de arraia não viu não irmão meia lua de compasso ah tá e aí os caras tchac-tchuruga e aí pegou ele ele pegou a fácil né